No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre os benefícios que os exercícios físicos proporcionam à saúde, saúde do corpo e da mente e em todas as idades. Sobre o assunto entrevistado de hoje é o profissional de educação física Douglas Tessaro. Boa noite Douglas, obrigado pela presença. Boa noite, tudo bem? Douglas, então segundo dados da Organização Mundial da Saúde o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial dos países mais sedentários. É o primeiro na América Latina, dados que preocupam cada vez mais. Para quem nos assiste e deseja deixar o sedentarismo de lado Douglas, como começar um exercício programado, uma atividade física? Perfeito, o primeiro passo eu vejo que é evitar de ficar muito tempo parado, a gente tem que sair da inércia, a gente tem que tentar não ficar na mesma posição no dia a dia, a gente tem que procurar profissionais de educação física, lugares onde a gente vai ter um acompanhamento, algo organizado e tentar se movimentar bastante durante o dia, fazer uma caminhada, usar menos carro, trocar o elevador por escadas, coisas simples que já vão ter uma ativação bem interessante no nosso corpo. Douglas, hoje nós estamos aqui falando sobre atividade física e o exercício físico para a melhora da qualidade de vida, né? A preocupação não deve ser apenas com a estética, né? Mas principalmente com a saúde. Pensando assim, existe um tempo determinado ou vezes por semana para que a prática de exercício físico faça os benefícios ou traga os benefícios esperados? Sim, existe um protocolo, né? Segundo a OMS, né? Que eles falam entre 150 e 300 minutos na semana, durante 7 dias. Então isso dura em torno de 20 minutos a 40 minutos de atividade física. Então o nosso corpo, ele tem que ser ativado, ele tem que sair da inércia durante esse tempo. Só que parece pouco tempo, mas tem muitas pessoas que infelizmente, às vezes por trabalho, pelo dia a dia, pela correria, acabam esquecendo. A gente só vai vivendo no automático e esquece de se movimentar. Não, eu tô atrasado, vou no elevador. Ah, tô atrasado, vou pegar o carro para ir no mercado. Então a gente deveria pensar um pouco mais. Eu faço aí um apelo a toda a comunidade que se mexa um pouquinho mais, procure um profissional de educação física e com certeza a gente pode estar auxiliando nessa parte. Eu até vou aproveitar para te perguntar aqui a diferença da atividade física e do exercício físico. Falando assim até parece a mesma coisa, mas na prática não é bem assim, né Douglas? Isso, a gente estava conversando aqui fora do bloco, a gente estava falando. Atividade física é qualquer atividade física. Eu estou fazendo uma atividade física, eu estou movimentando, estou saindo de repouso, está tendo um gasto calórico, um gasto energético, é uma atividade física, né? Uma diarista, ela trabalha o dia todo e ela está numa atividade física. Mas o exercício físico é algo programado, é algo cuidado na intensidade, no volume, na carga, no tempo de descanso e o exercício físico tem muitos artigos que diz, que comprovam que ele nos beneficia em muitas coisas e aí que entra a diferença. A gente precisa fazer algo organizado pensando em saúde. Os benefícios para a saúde serão sentidos ao longo da vida, né? Por isso que nunca é tarde para começar. Hoje, inclusive, é o dia mundial da pessoa idosa. As pessoas da terceira idade podem começar a praticar uma atividade física, um exercício físico específico? Não existe idade mínima, né Douglas, para se começar um exercício físico? Elas podem e devem. A mínima eu digo que é desde que você é bebê, quanto antes você iniciar e ter sequência nisso, porque todas as pessoas começam e têm uma vivência de exercício, de atividade física muito grande lá quando são crianças. A gente vive brincando, pulando, correndo e aí conforme a gente vai entrando no mercado de trabalho, parece que a gente esquece disso e a gente sempre fala, não tenho tempo e a gente vai deixando isso como secundário. E o exercício, a atividade física deve ser feito sempre. E falando do idoso, a gente às vezes fala, ouve muito, ah não, mas eu já sou velho, eu não preciso. Você precisa. A gente sabe que a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder massa muscular, massa óssea e aí a gente precisa da musculação, a gente precisa fazer força para conseguir reduzir essa perca de massa muscular e massa óssea. Então, todos devem fazer atividade física e exercício físico. Para quem está nos acompanhando aqui, vale também começar pela caminhada, se organizar, meia hora, três vezes por semana, uma boa caminhada aí também já auxilia? Com toda certeza. A gente pensa sempre, ah não, uma caminhada não tem o seu valor, 20 minutos não vai fazer efeito. Vai fazer efeito. Antes de você não fazer nada, se você caminhar 10, 15, 20 minutos, você vai estar fazendo um ganho às vezes para você se sentir melhor, para você liberar um pouquinho a tensão do dia a dia, da rotina do teu trabalho estressante, que normalmente é assim. Essa caminhada vai tonificar um pouquinho a sua perna, vai melhorar a parte cardiorrespiratória. Então, eu vejo que se você não tem o ideal para o momento, faça o que você tem. Então, se você não tem como pagar uma academia ainda hoje, vá caminhar, procure hoje algumas atividades do município. A gente tem muitas atividades de graça. Então, essa questão financeira também hoje já está meio ultrapassada. A gente já tem muitas atividades organizadas, bem legais, que a gente pode estar fazendo de forma gratuita. Para encerrar aqui a nossa conversa, a gente está falando sobre a importância do exercício físico e dos seus benefícios. Mas a gente não pode esquecer do papel fundamental do profissional de educação física nesse contexto, né Douglas? Perfeito. Na verdade, o profissional de educação física é a pessoa mais indicada para organizar, planejar, estruturar um treino de maneira correta. Porque às vezes você tem uma dor nas costas e se você for fazer qualquer exercício, você pode acabar se machucando ou aumentando esse desvio de coluna, que muitas vezes acontece. Então, o profissional de educação física é a pessoa capacitada, que estudou, que está muito adaptada para fazer esse treinamento onde você vai evoluir o seu corpo como um todo e aí já vem os benefícios da parte mental, de você se sentir melhor, dormir melhor, estar menos ansioso, que hoje é uma grande... que a gente fica muito ansioso no dia a dia, a gente se cobra muito por metas e metas. Então, o exercício físico, ele vai ajudar na parte física e na parte também psicológica, que a gente acaba ficando um pouco mais relaxado, dorme melhor. Então, só tem coisas boas a você aí que não faz exercício físico, não faz atividade física. Com certeza, procure um profissional de educação física e a gente está aí para ajudar vocês. Hoje estamos tentando dar um incentivo, né? Com toda essa nossa conversa, um incentivo para o início da prática da atividade física. Então, sobre os benefícios do exercício físico para a saúde e para o bem-estar, o entrevistado de hoje foi o profissional de educação física, Douglas Tessar. Obrigada, Douglas, pela presença. Obrigado, até a próxima.